A ideia de formar a banda, porque eu tocava no Zero, que era um tipo de, a gente tinha um som um pouco mais eclético, cada um tinha uma influência, cada um dos músicos da primeira formação do Zero queria fazer um tipo de música. E o Zero tentou ser uma banda pop naquele começo. E é com o Claudio, inclusive. É o Claudio. Aí o que aconteceu? Nesse momento, o Claudio e eu saímos para formar o Violeta, o Alberto fez o Now, junto com a Vange e o Leonel, o Bachista, e o Nelson fez o Dialeto. E o Guilherme continuou. O Nelson tocou também no Akira, é? Se eu tô louco. Ele tocou com o Akira, mas fazendo participações. É, né? Essa foi a ideia de formar o Violeta. Então, para isso, o que a gente fez? Bom, o que a gente podia chamar para tocar baixo, né? Eu e o Claudio, o Claudio baterista. Aí eu lembrei do Ângelo, que era meu amigo de infância, e a gente ouvia o mesmo tipo de música, desde os 14, 15 anos. Então, eu liguei para o Ângelo e falei, Ângelo, quer tocar? Ele tocava um pouco de violão. Quer tocar aqui numa banda, a gente tá querendo fazer som? Ah, legal. Aí eu peguei um baixo emprestado, ele pegou um baixo emprestado do Carl Hamburger, aquele cineasta. Sim, sim. O Carl emprestou baixo para ele. Diretor, né? É, diretor de cinema. E aí a gente começou a fazer a banda para tocar, assim, duas notas. Assim, as músicas, as melodias. Então, o conceito principal da banda foi esse. E para somar esse conceito, o Claudio e eu, nós somos arquitetos e o Ângelo fotógrafo. Então, a parte visual era um fator que a gente considerava ligado à música. Então, desde o começo, a gente tinha essa preocupação de fazer um show que tivesse a música e, principalmente, a parte de iluminação, que projeções ainda era uma coisa que não existia muito na época. Às vezes, em show a gente usava alguns slides, coisas assim. Mas era uma coisa mais, assim, não como nos anos 70, que tinha projeção líquida, esse tipo de coisa. A gente não usava isso. A gente usava mais slides e luz mesmo, efeitos de luz. Então, o conceito da banda começou dessa forma, com arquiteto e fotógrafo e querendo fazer uma música com uma simplicidade de punk psicodélica do começo dos 60, dos anos 80. Nossa! Você lançou em CD com bônus. Eu já tinha a versão aqui que foi lançada em CD também pela RDS barra Wap Pop. Certo, é que foi, é, saiu acho que nos 2000, uma coisa assim. Aí você lança o seu primeiro EP aqui, com bônus e demos. Eu fiquei louco quando eu vi, cara. Como é que foi isso? O primeiro disco do Violeta, que é um EP, três músicas. O que aconteceu? A banda, era uma banda de garagem, a gente ensaiava exatamente numa, não era uma garagem, mas era um quarto de uma casa adugada, que era o nosso quartel general ali. E aí a gente se reunia e ensaiava como amigo, assim. A gente fez esses ensaios durante, eu acho que um ano. E ao longo desse ano a gente foi desenvolvendo repertório musical e tal, mas sem muita, assim, ansiedade de sair gravando ou mostrando muito. A gente queria que primeiro ficasse legal porque a gente curtia, estava gostando, era amigo. E queria fazer um som que a gente gostasse. Aí, durante esse um ano, que eu acho que de 84, 85, a gente ficou nesse ensaio compondo, tocando... Antes da Wop-Bop. Antes da Wop-Bop. Aí o que aconteceu? Num belo dia, um amigo meu falou, ó, com o Nelson, que é do Dialeto, da outra banda de São Paulo, ele falou, ó, tem um show que eu consegui no Lira Paulistana, vocês não querem abrir esse show? Eu falei, ó, acho que sim, né? Seria legal, né? Só que a gente não sabe ainda se tá ok e tal, então assim, grava o repertório, vamos começar... O repertório próprio, né? Isso, era o repertório que a gente estava ensaiando nesse um ano. E aí a gente fez essa gravação no ensaio, que foi simplesmente assim, a gente ensaiava numa sala, eu posicionei um microfone que era do próprio Nelson, um microfone estéreo, assim, um microfone bom, acho que era da Sony ou da Akai, a gente colocou no meio da sala e eu tava posicionado assim, a bateria de um lado, a guitarra do outro, o baixo ficou no centro. Aí eu gravei essa... Uma fita? E gravei numa fita cassete estéreo, aliás, na verdade, acho que foi num gravador, no 4000DS, de rua, né? Ah, tá. Não lembro exatamente qual foi, eu acho um dos dois, ou no Akai, ou num dos dois gravadores. Eu sei que eu gravei essa fita, e aí a sonoridade que ficou dessa gravação, ficou uma sonoridade, assim, muito particular, parecia as bandas dos anos 60, que gravavam separado cada instrumento de um lado. E aconteceu que a gente tinha esse show pra fazer no Lira Paulistana, e ao mesmo tempo tava surgindo a Rádio 89, a firme. E nós mandamos essa gravação pra 89. Aí o que aconteceu? Na hora que essa gravação foi ampliada pro sistema de rádio, o compressor, aquela coisa de transmissão aqui, ela ganhou um corpo, ficou um som assim que não parecia que tinha sido gravado daquela forma. Isso chamou atenção, né, do pessoal que tava começando a ouvir a rádio, uma rádio de rock em São Paulo, que eu acho que foi junto com a 97, a 89 pegava mais em São Paulo. Então isso fez com que a banda começou a ter o interesse das pessoas de quererem ouvir. Então o que aconteceu foi que depois desse show do Lira Paulistana, com essa música, com essa demo, e a música tocando na rádio, logo apareceu a Wap Bop, que era uma loja que eu frequentava desde, sei lá, do começo da loja, que eu também já fui o colecionador. Parou de tapete e ringa. É, exatamente, era ali na 24 maio da galeria. Era uma das primeiras, acho que era o Wap Bop e a Baratos e Afins. E aí o Renê falou, olha, a gente tá querendo montar um selo, você não quer colocar o som porque o Renê é um especialista no rock dos anos 60, o começo dos anos 70, ele é um, assim, ele viu uma relação do show que a gente tava fazendo com o que ele gostava, ele, o sócio dele, o Antônio, aí eles propusaram pra gente fazer um disco, um tipo um EP pra dar de brinde pros clientes na loja, não era pra ser vendido. Então essa foi a história. Aí o que aconteceu? Como a banda tava, assim, com uma promoção, uma divulgação grande em rádio, assim, uma coisa pra gente totalmente inesperada, o disco chegou, esse vinil, que era um EP de três músicas, ele chegou na rádio, na loja, e ele escutou, assim, ele tinha emprestado acho que 1500 cópias e acabou em um ou dois dias. Qual música tava tocando no rádio? Então, na época, na demo, a gente tinha quatro, quatro, chegou a tocar até seis músicas na rádio, mas as principais eram Outono de Eterno, que são as músicas mais conhecidas, a Declínio de Maio e da demo, acho que tinha Tomorrow Never Knows, do que dos Beatles. Essas quatro músicas estavam nessa demo que a gente gravou no ensaio. A demo ficou, assim, tinha uma sonoridade especial que eu acho que até o EP, não vou dizer que ficou a desejar, porque ficou diferente, porque foi uma gravação de estúdio, o estúdio mais bem equipado. Só que pra gente, assim, a sonoridade crua da demo sempre ficou no ouvido das pessoas. E o que aconteceu foi que a gente lançou esse EP, o EP, ele foi distribuído, assim, 1500 cópias logo de cara, aí o Renê falou, pô, a gente acha que vai vender o disco, tudo bem? Claro, né? Claro, né? Aí eu sei que o disco chegou, acho que quase a 10 mil cópias independente. Olha isso! Foi um dos discos independentes que mais vendeu. Olha isso! Bom, na época tudo bem, vendia bastante disco, mas era um disco independente. E aí o que aconteceu foi que a gente fez o disco, o disco ficou em catálogo, aí ele foi relançado, como você falou, na RDS, só que agora, nessa edição que eu fiz... Olha que coisa linda! Vamos mostrar, né, o que você fez. Ah, é aqui, ó. Essa aqui é exatamente a situação quando foi gravada a demo. Então, esse é o nosso estúdio, nossa sala de ensaio. É isso aqui. E aí, o que aconteceu? Nesse disco que eu resolvi colocar, incluir essas demos, que realmente é a origem da banda. Então, esse EP tem o EP e a demo que tocava na rádio. Então, esse disco tem o capricho aqui na capa. O René Ferri é um cara... E ela é... Ela foi impressa do lado inverso do cartão. Ah, por isso que ela é assim, meio granulada, assim? Se você olhar por dentro, ela é branca por dentro, aí é o cartão branco, é onde era para ser impressa, só que imprimiu do lado inverso. E o que é isso? O deserto foi feito aonde, essa foto? Não, não, essa foto é uma capa, é uma foto muito famosa do... que o Angelo pegou daquele fotógrafo, Ansel Adams, que é um fotógrafo americano, eu acho. E ele fotografava só a natureza da Califórnia, daquela região. E ele fazia fotos preto e branco e o Angelo fez essa adaptação da capa. Então, essa foto, então, é no deserto da Califórnia? É, no deserto da Califórnia, não sei se é a praia, é da praia, tem as dunas. Vamos mostrar aqui o rótulo, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, esse é o famoso, o Wop e Bop. Aí, ó. O Wop e Bop foi uma loja clássica, assim. Ela foi uma loja que era um ponto... Na verdade, era um ponto de encontro. Da mesma forma que a Baratos e Afins também foi, né? Eu ia tudo sábado na Wop e Bop. É, a Wop e Bop era muito legal, assim. Porque só passava... A galeria ainda tem um pouco esses picos hoje, mas, sim. Nessa época era o começo disso aí. Então, eram as duas primeiras lojas, né? Então, o pessoal ia pra lá e passava tarde dos sábados. Chegava de manhã às nove e saia às trinta da tarde. E antes da gente finalizar o episódio e passar pro álbum Outono, clássico disco do Violeta, que vocês assinam com a RCA, vamos aproveitar e falar dos primeiros anos do Violeta, as influências, e do disco The Early Years, que vocês gravaram também pelo Wop e Bop. O Violeta ficou conhecido por ser uma banda independente, uma banda que tinha uma relação muito mais próxima com os fãs. Com os fãs. Então, quando a gente fez o contrato com a RCA, era um contrato de um ano pra gravar um LP. E a gente ficou falando, puta, mas a gente gosta da Wop e Bop. A gente tem, assim, a nossa casa é a Wop e Bop também. Então, a gente conversou com o Renê, o Renê, a gente disse, você não quer fazer, a gente tem um projeto que a gente gostaria de fazer, que era fazer um disco só com as nossas influências dos anos 60 e tal. Aí o Renê, claro, que era coisa que ele curtia. Então, a gente falou, você top, top fazer? Pô, claro, vamos fazer isso. Mas como? Ah, a hora que acabar o contrato da RCA, a gente faz esse disco. Então, aí a gente falou com o Renê, deixamos isso acertado, e o nosso contrato da RCA acabou, mas foi renovado. E aí, como é que se... Então, aí a gente... Juridicamente... É, mas eu acho que no fim das contas, a gente falou pra RCA, olha, a gente vai renovar esse contrato, mas a gente tem um outro contratinho pra fazer um disco independente aqui e tal, com a Wop e Bop. Aí, ficou por isso mesmo, eles curtiram, só que a gente falou, então vamos... Antes de sair em toda parte, a gente lança esse disco que é um disco só pra fã. É um disco só pra mostrar as influências da banda. Sim. E aí a gente entrou em estúdio de novo... Temos aqui Citadel, dos Stones. Uma música do Gong, que era uma influência da banda, que não era muito comercial, e isso... Uma música do Pink Floyd, que a gente tocava em shows, que era Interstellar Overdrive, do primeiro, que era... O Violeta abria os shows com essa música, que era tipo um aquecimento, assim, a gente ficava improvisando, né, uma música fácil de acertar o som, e ficava lá improvisando, e era a música que a gente abria. E uma música dos Beatles também, a gente já tinha gravado o Tomorrow Never Knows, e a gente escolheu uma bem psicodélica, que é a do George Harrison, o Within You, Without You, que é do Sgt. Peppers. Dá um arranjo um pouco diferente, e o disco... Mas tem a... É, tem o lance do Citar e tal, né? Tem uma coisa que, na época, eu comprei o Citar... Bem George Harrison mesmo. Por isso que eu te falei, a gente queria aprender, né? Então, vamos começar do zero, tocando dois acordes, aí depois eu comprei o Citar, fui aprendendo as coisas. Eu comprei o Citar, fui aprendendo as coisas musicalmente para tentar... Na verdade, assim, por mais que eu gostasse de ouvir jazz, música erudita, jazz rock ou progressivo, eram coisas inatingíveis para mim, mesmo sabendo tocar, assim, tendo uma técnica relativa, esses sons mais sofisticados eram uma coisa inatingível, tecnicamente, se tocar. Então, assim, por isso que eu quis fazer, começar do começo, tocar lá os acordes básicos e tal. Então, o fato de comprar o Citar também é uma coisa da música psicodélica, desse gosto que a gente tinha, eu tinha, pela música dessa fase. E... Eu toquei Citar durante algum tempo, aprendi o básico, assim, de um método do Ravi Shankar, mas, assim... É, você foi... Não, eu peguei um método para aprender, mas eu percebi que o Citar é uma música muito ligada à religião, ao hinduísmo, é uma música que... É, tocar Citar é uma coisa que faz parte da cultura. Eu posso até tocar o Citar corretamente, mas eu nunca vou ser um Citarista, como um Citarista... que está lá na Índia, tocando com a... com todo o ambiente, com toda a coisa. Aquela parte até religiosa, né? Exatamente, religiosa. O George Harrison chegou, foi um dos caras que chegou mais próximo, acho que, do... de tocar o Citar, ele teve a aula direto com o Ravi Shankar. Sim, totalmente. Mas... o DVD dele, né? O tributo a ele. Eu tenho, né? Pra mim, um dos melhores DVDs, aquele tributo, é um dos melhores DVDs que eu já vi, assim... Foi o Eric Clapton, né? Que fez. Que montou, né? É, mas acho que a produção, aquela mixagem, tudo assim, pra mim é perfeito. Tudo, perfeito. Tem até o Monty Python participando. Não, é que eles patrocinavam, né? É, é... Acho que o George Harrison patrocinava os filmes. O George Harrison patrocinava os filmes. Até o Tom Hanks participando ali, como um dos Monty Python ali no... Ah, é? No vídeo, é, tem... Não, DVD lindo, cara, que ele montou. Michael Payne, é, tem Ringo Starr, tem aquele percussionista... É, o Ray... Ray... Ray Cooper. Ray Cooper, ele mesmo, ele mesmo. Bom, mas ele, eu acho que é um dos produtores do disco, eu acho que... Não, acho que... O produtor é aquele cara do Electric Light Orquestra, o... O Jeff Lyne. Jeff Lyne. Que produziu ali, o Jeff Lyne produziu aquele anthology dos Beatles. Sim, tá no... No anthology. É, puta, é sensacional. Enfim, voamos aqui na história do George Harrison, a gente vai longe, né? Enfim, esse disco aí é um disquinho que... Assim, a gente, na verdade, fez o disco mais pra registrar uma coisa que a gente gostava. Mas foi um disco que ficou meio em gaveta. Ele saiu como uma fita cassete pelo Wop Wop também. E aí ele, o que aconteceu aqui na época, o Rayleigh colocou um bônus. Que foi esse meu primeiro projeto solo, que a gente chamava de Opera Invisível ou Invisible Opera. Que era o nome do David Allen do Congo. Que ele me emprestou esse nome pra poder usar no Brasil. Pra poder usar. E aí a gente fez esse... Um flex disque aqui. Esse aqui, se você quiser ver. Que era um... Na verdade é um compacto, um single. É uma musiquinha aí que eu coloquei. Foi gravado durante o... A época do Em Toda Parte, do disco em toda a página. Porque a gente... Enquanto a gente tava gravando aquele disco, já tava produzindo em toda a parte. Porque as coisas não se montaram. Saiu uns... Praticamente junto. Um saiu alguns meses antes, uma coisa assim. Ele vai falar desse clássico disco do Violeta de 87. E o lançamento do último disco do Violeta de Outono. VIVEMS EM MIM ESPELHO ESPLANO SAI DAS VOSSAS DO SOLIDÃO